Eu quero saber qual que é a área de cada um desses lotes aqui. Os lotes A, B e C têm área igual. Se essa área é igual, você concorda que aqui vai medir 100 dividido por 3? 33,3333333 infinitamente. Não, porque eles têm medida igual, ali mede 100. Como eu não quero usar desinteriótica, eu deixo como fração, 100 dividido por 3. Já daqui até aqui, é 100 menos esse x, concorda? Então, aqui é o 100 menos o x. Não, aqui não é dividido por x, não é dividido por 3. Por 3. Então, veja, daqui até aqui é 100 dividido por 3. Daqui até aqui é x sobre 100. Então, a área desse bicho aqui é 100 sobre 3, que multiplica 100 menos x. Então, essa é a fórmula para a área da figura. Eu vou multiplicar a base vezes a altura. Aí, ó, base vezes a altura. Ali é 100 menos x. A gente não ia acostumar a entender assim, ó. Se aqui é x. Se aqui é x. E o total é 100? Isso aqui é 100 menos aquele x. É igual a gente faria na conta normal. E aí, ó. E aí, ó.